Ei, ei, ei moça, tá sabendo? Tá sabendo? É, o DJ Lider Chef tá pegando sua filha É, ele tá machucando, machucando ela filha Do pique do Caio Castro, garanhão de novela Tô pegando as novinhas aqui da minha favela Batizado no morro de rei das perere Batizado no morro de rei das perere Famoso por ser gostoso, entre elas, absoluto Moleque experiente, na hora nós faz barulho Nós tem aquela pegada que fica na sua memória Se a primeira vez estiga, a danada sempre volta Dá até vontade de falar que é maileira Mas sabe, aquelas coisas, né? É puta, é cafajeste, não vale nada É safado Sabe se eu te fazer uma mulher na cama Faz você se desvontar e tenta subir pelas paredes Peguei, peguei, machuquei, mostrei como é que faz um homem Agora ela quer o LD no sobrenome Agora ela quer o LD no sobrenome Trata no baile do LD que tu vai vir como é gostoso Para o balão na mente no baile Tava embrassada as ter novinha pro setor Caramba Pado leva pra base Eles tão esculachando Porque o MC Master é pico de titânio O DJ é líder em chefe É pico de titânio O MC PR te pega de um jeito certo Te pega a bolada e tá com o moleque de ferro E o moleque é de ferro E o moleque é de ferro Vou botando na boneca Tava botando que nem martelo Ei, ei, ei moça Tá sabendo? Tá sabendo? É O DJ é líder em chefe Tá pegando sua filha É E ele tá machucando Machucando ela, filha Do pique do Caio Castro Garanhão de novela Tô pegando as novinha Aqui da minha favela Batizado no morro De rei das pereré Batizado no morro De rei das pereré Famoso por ser gostoso Entre elas, absoluto Moleque experiente Na hora nós faz barulho Nós tem aquela pegada Que fica na sua memória Se a primeira vez estiga A danada sempre bota Tenho a vontade de falar que é uma ele Mas sabe, aquelas coisas, né? É puta, é cafajeste Não vale nada É safado Sabe se eu te fazer uma mulher na cama Faz você se desmontar E até subir pelas paredes Peguei, peguei, machuquei Mostrei como é que faz um homem Agora ela quer o LD no sobrenome Agora ela quer o LD no sobrenome Conta no baile do LD Que tu vai vir com o meu gostoso Para o balão na mente No baile tava embrasada As ter novinha por ser tu Caramba Quando leva pra base Eles tão esculachando Porque o MC Master É pico de titânio O DJ é líder chefe É pico de titânio DJ é líder chefe É pico de titânio O MC PR te pega de um jeito certo Te pega bolada e tá com o moleque de ferro E o moleque é de ferro E o moleque é de ferro Vou botando na boneca Botando que nem martelo